E a semana iniciou com sol em todo o Rio Grande do Sul. Apesar das altas temperaturas registradas, como em Iraí, onde fez 27 graus e 4 décimos, o vento frio não deixou a sensação térmica elevada. Exatamente, Lisiane. Agora então vamos à previsão do tempo para saber como vai ser a terça-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, amanhã o tempo seco segue atuando em todo o Rio Grande do Sul. E nessa semana teremos como característica dias com madrugadas geladas e tardes agradáveis com rápida elevação da temperatura. O sol brilha na região metropolitana e há chance de nevoeiros isolados no amanhecer. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Pelotas, no litoral sul, céu claro. Faz 22 graus à tarde. Poucas nuvens na Serra Gaúcha. Mínima de 3 em Vacaria. O tempo fica assim também no centro do estado. Os termômetros marcam 13 graus pela manhã em Cachoeira do Sul. E a terça-feira vai ser ensolarada na fronteira oeste. A máxima chega aos 27 graus em Alegrete. 20 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na fase são artistas de uma exposição em Porto Alegre. Os trabalhos são resultados do projeto Arte Inclusão. Aos 16 anos de idade, esse adolescente diz que pintar e expor o seu trabalho mudaram sua vida. Eu tinha um ato infracional muito grave. Eu quero mostrar para minha mãe que eu posso ser um guri direito. E quando eu treino na primeira meia aula com o senhor Aloysio, eu pensei, ah, isso aí não vai dar nada, sabe? O pessoal precisa pintar, não vai dar nada. Mas depois da segunda, terceira aula, eu fui vendo que o clore podia mudar a minha vida. Para esse outro adolescente, a rotina adquire cores. Comecei pensando na minha família, que não valeu o pelo. Perdi toda a minha liberdade. Podia estar na rua, mas não estou preso. O que você pensava quando fazia, desenhava, pintava? O que você imaginava? Bastante coisa, pessoal. Coisas boas. O colorido da maioria dos quadros revela uma maneira diferente de olhar para o futuro. Estamos aplicando junto com a arte, essa história simbólica do desenho, da pintura, para tentar recuperar esse indivíduo na sua carga de neurônios. Porque quem muito sofreu está justamente lesionado na sua capacidade de raciocinar e de se emocionar. É aí que vai entrar a linguagem simbólica do desenho, da pintura, da cor, para tentar restaurar a partir do hábito de fazer, refazer, fazer, refazer, expor, para tentar vincular esse menino ao mundo real, não mais ao mundo do crime, que é um mundo onde os seus potenciais foram todos amordaçados. A tristeza também está à mostra. A sociedade pensa que esses meninos estão lá e eles têm que estar isolados do mundo, e pelo contrário, o mundo tem que estar lá dentro para servi-los. Porque o menino chorando é o menino sofrendo. E a bondade, a afetividade tem que vir, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. A arte, como uma forma livre de expressão, permite que venham à tona aspectos do inconsciente, que podem ser validados na sua forma de perceber o mundo, e que, portanto, podem propiciar a esses meninos não só uma forma de afirmação da sua identidade, como também favorecer a sua forma de interação mais autônoma com a sociedade. Os quadros estão à venda. Custam R$ 80 e R$ 100. O que for arrecadado será dividido entre os jovens artistas. Sandra adquiriu duas obras. Quando eu cheguei aqui para ver a exposição, eu imaginei encontrar telas escuras. Para minha surpresa, eu encontrei telas coloridas, lindas, trazendo alegria, vitalidade. E isso me trouxe uma sensação de que lá eles têm a chance, não só de ter um trabalho, ter uma profissão em várias oficinas, mas de poderem resgatar a sua identidade, se construir como indivíduos. A exposição fica até o dia 14 deste mês, no Espaço Cultural do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Avenida Borges de Medeiros, número 1501, aqui em Porto Alegre. O governador Tarso Genro é o entrevistado de hoje do programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo. Entre os temas em pauta, os rumos de sua gestão e do governo da presidenta Dilma Rousseff, além das perspectivas para as eleições do próximo ano e resultado do julgamento do Mensalão. O Roda Viva vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com transmissão ao vivo aqui pela TV. E o Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TV Notícias. E no Jornal da TV, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite pra você e até amanhã.